CD's autorizados, a potência é aqui! Alô, samizão dos teclados! Alô, mineiro show! Vamos embora, simbora! É segunda-feira, só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escuta o áudio, meu amor Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor CD's autorizados, a potência é aqui! Vamos embora, simbora! Alô, Ednei Muniz! Aquele abraço! Rezinhos dos teclados! O fera do batidão! É segunda-feira, só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor CIDs autorizados, a potência é aqui Vezinho dos teclados, o ferro do batidão E essa música eu ofereço pra toda a galera que custa o Vezinho dos teclados Alô Adão, meu irmão, vamos embora, senhor Me diga, o que é essa decisão de deixar meu coração Esperando por você Me diga, o que fez a Zira assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que nosso amor está dividido Bolsa bem o meu pedido Se eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Estúdio RS Gravaçói Vê se cara é moral Me diga, o que é essa decisão de deixar meu coração esperando por você Me diga, o que é essa decisão de deixar meu coração Me diga, o que é essa decisão de deixar meu coração Se eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor amor, volta amor Eu queria te agradecer por não ter desistido de mim Quando te ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda e eu na favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela que não deixa, é todo o nosso amor Mas eu e minha princesa, seremos felizes por onde for Toda de branco, você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco, você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você CD's autorizados, a potência é aqui Eu queria te agradecer por não ter desistido de mim Quando te ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda e eu na favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela que não deixa, é todo o nosso amor Mas eu e minha princesa, seremos felizes por onde for Toda de branco, você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco, você eu quero ver Você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E é pra tocar nos corações da paixona Rezinho dos teclados Rezinho dos teclados, o fera do batidão Rezinho dos teclados, o fera do batidão Alô Alberto, divulgações Toca que é sucesso, meu irmão A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tome Eu não dou conta de pagar Do risco no do meu quadro Tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roléis pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E simbora, simbora, simbora A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tome Eu não dou conta de pagar No escuro do meu quadro Tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roléis pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Vai de mim não sai, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Eu vou deixar você embora com as minhas marcas no seu pescoço, e agora o seu namorado vai saber que você tem outro Alô, Nessinho dos Teclados, vamos simbora simbora Nessinho dos Teclados, o Ferra do Bartidão, volume dois A gente tem que a gente tá ficando, e o coitado nem percebe A mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece e adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha e eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Há muito tempo que a gente tá ficando e o coitado nem percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece e adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha e eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Rezinho dos teclados, o fera do batidão Volume 2 Rezinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Rezinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Rezinho dos teclados O fera do batidão Alô Celendo dos teclados Alô Ney Rodríguez Aquele abraço Fui no forró e tava bagunça danada Vi todo mundo dançando molim molim O velho chegou com a gatinha no canto Saúl rasgando de salão de miudinho Um minuto se ouvir puxichar Tu agarrado o velinho e dizia assim Tu tá querenta Tu tá gostando Prozenta Tu quer uver, ne? Tu tá doidinha né? Tão v لم por vem vem Tu quer uver, e é que sabe o que aqui tem Tu tá querenta Tu tá gostanda Tu quer uver, ne? Tu tá doidinha né? Tu vem por vêm Tu quer uver, e é que sabe o que aqui tem Foi no forró e tava um bagunça danada E todo mundo dançando mole-molim O ver chegou com uma gatinha no canto Sao rascando o salão de miudim Algum minuto se ouviu puxixar Num agarrado um velhinho disse assim Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por vem, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por vem, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por vem, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por vem, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Essa porra! Reizinho dos teclados, o fera do batidão Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora da Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode a Gwen falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora da Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode a Gwen falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora da Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rizinho dos teclados, o fera do batidão Se eu pudesse, buscaria A lua pra você Se eu pudesse, buscaria As estrelas pra te resplandecer Se eu pudesse, criaria Um planeta pra você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Labitaria eu e você E só as pessoas de bom coração Nada de ruim no seu mundo Pois você não merece não Porque a gente não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Labitaria eu e você E só as pessoas de bom coração Nada de ruim no seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Eu faria tudo isso por você Alô Geraldo, TAPEL, sonorização Aquela brasa, meu patrão 300 teclados, o fera do batidão Quero tanto o seu amor Quero ter você Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Foi impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa, Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Boa, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, boladinho com o meu bem Arroa, negócio bom, e simbora, simbora Não aguento esta saudade Está me tirando o sono Tô bebendo, tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Pelo amor eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, boladinho com o meu bem Voa, voa, Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, boladinho com o meu bem Alô, Tiaguinho Alô, Tiaguinho Alô, Tiaguinho Alô, Tiaguinho É nós, hein Vamos embora Ontem era pra ser desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonada Nunca dei valor quem estava do meu lado Hoje já foi embora, agora o que que eu faço Mas um dia eu pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos têm muita lágrima para enxugar E que um dia eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Peço pra você pra me escutar Eu vou prender pra lua pra ir te buscar Oh, lua Oh, lua Traga aquele amor que foi embora Me deixou aqui Oh, lua Oh, lua Ela é a mais linda Da mais linda Eu vou amar até o fim Antes era pra ser desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonada Nunca dei valor quem estava do meu lado E eu já fui embora O que que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos têm muita lágrima para enxugar E que um dia eu fiz essa canção E que um dia eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Eu peço pra você pra me escutar Eu vou pedir pra lua pra ir te buscar Oh, lua Oh, lua Oh, lua Traga aquele amor que foi embora Me deixou aqui Oh, lua Oh, lua Ela é a mais linda Tá mais linda Eu vou amar até o fim Eu vou amar 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 Amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim E sim dos teclados, o fera do batidão 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 Vai doer, vai doer E sim dos teclados, o fera do batidão Mas você não sai da minha mente E sim dos teclados, o fera do batidão E sim dos teclados, o fera do batidão Meu amor, meu amor E sim dos teclados, o fera do batidão E sim dos teclados, o fera do batidão E sim dos teclados, o fera do batidão